Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas também serviu para nos lembrar que precisamos dar valor para aquilo que há de mais precioso, aqueles que amamos. Neste Natal de 2020, desejo que todos possamos estar do lado dos familiares e amigos mais queridos e celebrar as bênçãos que temos recebido pelo caminho. Boas festas e um maravilhoso 2021, repleto de saúde, alegria e prosperidade. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal!